Apresentando o Chevrolet Celta, ano 2004, modelo 2005, na cor prata. Para-choque dianteiro do lado direito, pontos com risco. Para-lama dianteiro do lado direito, ponto amassado. Porta-traseiro do lado direito, pontos com risco. Para-choque traseiro do lado direito, pintura danificada e com risco. Porta-malas, pontos com risco. Para-choque traseiro do lado esquerdo, pintura danificada e com risco. Para-lama traseiro do lado esquerdo, pontos com risco. Porta-traseiro do lado esquerdo, ponto amassado. Porta-dianteiro do lado esquerdo, pontos com risco. Para-choque dianteiro do lado esquerdo, pontos com risco.